A Fazenda Monjolo Velho, situada no município de Martinho Campos, Minas Gerais, localiza-se na área do Cerrado, bioma que apresenta elevadíssima biodiversidade. E o que se percebe logo é que a Monjolo Velho e seus gestores têm uma grande preocupação com a preservação deste patrimônio natural. A propriedade de Ronaldo Valadares Gontígio é comandada por Marcelo Mesquita, mais conhecido como Batata, que acompanha todas as atividades realizadas com extrema competência, tocando cada setor com equipes bem treinadas e comprometidas, entregando um resultado final surpreendente. São ordenhadas em torno de 900 vacas diariamente, em duas ordenhas, com uma produção em torno de 20 litros por vaca ao dia. Este imenso rebanho é dividido em 5 lotes e o primeiro destes ultrapassa a casa dos 22 litros ao dia de média. A ordenha é de fosso, com 36 conjuntos em linha média e tudo funciona em sincronismo incrível. As vacas ao chegarem do pasto, isso mesmo, estamos falando de leite a pasto, são tratadas em pasto rotacionado, irrigado e são suplementadas após ordenha com volumoso e concentrado. Já na sala de espera, elas recebem aspersões de água para se refrescarem, contribuindo assim para a redução do estresse. Há também uma bateria de ventiladores, tudo pensado para o bem-estar animal. Após serem ordenhadas, são direcionadas então para as pistas de trato, onde são servidos a silagem e farelos de soja e milho. Tudo produzido na própria manjolo velho. Aqui usa o Máximo M, da Rádio. Na sua visão, você tem alguma análise de resultado desse produto, de satisfação? A gente vai fazer agora em maio ou a maio? 3 de maio, não me falo na cabeça aqui. 3 de maio, a gente vai fazer para 3 anos, não é? 3 anos de uso. Nesses 3 anos, você está fazendo uma pulverização por ano. Nossa, muito bom. E o gado nesses? É, uma pulverização por ano. Muito bom. Que bom. Então, poderia dizer que a fazenda está satisfeita então? Tá. Na questão das verrugas, você usa o produto que estava usando só no tratamento, pelo que o menino falou, está usando já na prevenção. Está usando aqui no deserretado. Só fazia depois o tipo curativo, não preventivo. Então agora nós partimos para o preventivo. Então, de vocês falam que o Máximo M, né? É. E o berrún que tem? Tem. Quantos pacotes desses foram batidos? É um pacote mais 100 gramas. 500 gramas. 500 gramas. E 1000 quilos. E 1000 quilos. Toda vaca na fazenda recebe o Máximo M, toda ração sai com o Máximo M. Máximo M. Agado de leite. E o de verruga misturado aí também, viu? O de verruga a gente põe no sal. Ah, no sal mineral. No sal mineral. Agora mesmo, eu já pus lá embaixo na água. Três pacotinhos. A gente põe um dia sim, um dia não. É pelo consumo deles, entendeu? Tchau. 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 Obrigado.